Entre diversas carreiras, a arquitetura tem se tornado uma das que mais se adequam à sustentabilidade. Um exemplo disso é essa residência aqui em Vinhedo. Ao meu lado está Mayra Del Nero, uma das arquitetas responsáveis. Tudo bem, Mayra? Tudo bom. Onde surgiu essa ideia de construir uma casa sustentável? Bom, esse projeto de 2003 surgiu com a ideia dos próprios clientes, né? De construir uma casa que se adequasse ao terreno, que era um terreno em declive, que tinha uma área de preservação ambiental no fundo. Então o projeto veio a refletir essa vontade deles. Tá certo. E a gente pode conferir isso agora? Lógico, vamos lá. Vamos lá. A construção civil é responsável por grandes impactos ambientais na natureza, pela quantidade de energia que produz e gases que emite. Já a arquitetura sustentável procura fazer um ambiente harmonioso, com um olhar inteligente e criativo. Agora nós estamos entrando na parte interna da casa. Esta aqui é a sala de estar. Mayra, quais os diferenciais que ela tem? Bom, nessa casa a gente teve uma grande preocupação de criar uma casa que economizasse energia. Então a primeira atitude foi criar vários tipos de aberturas que possibilitassem a iluminação natural penetrar na casa e gerar uma iluminação mais eficiente. Então aqui você pode ver uma sala bem clara, com várias aberturas. A gente até teve uma preocupação de criar uma abertura no teto. Uma solução bem simples, no encontro do telhado você tem um vidro fixo que possibilita a iluminação, uma iluminação mais eficiente. A preocupação com a sustentabilidade não está só na construção. A parte da decoração dos materiais também tem essa parte ecológica envolvida, não é verdade? É, isso é essencial na verdade, você fazer um projeto completo, desde a construção até a decoração, passando pelos acabamentos, os revestimentos. Então na questão da decoração a gente procura sempre utilizar tecidos sustentáveis, sem fios sintéticos. Aqui no caso a gente usou o tapete de sisal, que é uma fibra natural. Em alguns móveis também a gente tem a palha, a palha da bananeira, a palha de arroz, vários tipos de palhas diferentes, que são geralmente tramas artesanais, que agregam valor ao móvel. Também procura utilizar sempre madeiras que são asseguradas à procedência, que a gente sabe de onde veio, ou de demolição, ou madeiras de manejo sustentável, ou madeiras com selo UFSC. Então Mayra, um aspecto interessante que eu achei aqui nessa casa, é que logo na sala de estar já tem essa preocupação com o verde ali de fora, nessa área externa. Isso eu achei muito interessante, isso é muito positivo, né? É, esse contato com a natureza era um pedido dos clientes também, que eles queriam estar sempre em contato com a natureza. Então como a gente tinha um terreno que ele era um aclive, a gente foi fazendo a casa em ângulos e criando pequenos jardins para que em todos os cômodos da casa tivesse um contato com essa natureza. Mesmo que fosse um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, separado do terreno, propriamente dito. Na parte externa, as ações sustentáveis continuam. Bom, essa daqui é uma horta caseira e o espaço da horta foi construído com tijolo ecológico, o tijolo de solo cimento. Que é um tijolo feito com terra e um pouquinho só de cimento, prensado. Ele é mais ecológico exatamente por causa disso, porque ele é só prensado e ele não tem a queima dos tijolos tradicionais. E ele é bem fácil de construir, você pode ver se não tem nenhum tipo de argamassa. Ele é de encaixe. E essa horta, além de ser uma horta caseira, ela está sendo adubada com o húmus da composteira, que é feito a partir do lixo orgânico da casa. Então, todo o lixo é separado, colocado numa composteira que tem lá em cima, e essa composteira transforma o lixo orgânico em adubo. Aqui nessa área fica bem evidente aquele aspecto do declive que você tinha me falado, né? É, isso mesmo. Isso foi resolvido com o escalonamento da construção. A gente foi construindo a casa em vários níveis, com pequenas diferenças entre os níveis, para criar pequenos muros de arrimo, para reduzir o custo da construção. E isso possibilitou a criação desses decks suspensos, pequenos estares, pequenos jardins, que também era um pedido do cliente. Bom, Mayra, aqui nessa área que a gente chegou, é uma área preservada já pelo condomínio, não é mesmo? Alguns dos lotes nesse condomínio tem a área verde incorporada, a área do terreno, e pode fazer uso da vista, né? Não pode derrubar nada. Na verdade, tudo meio que girou em torno dela, assim. Então, a gente tinha alguns itens que deveriam ser contemplados, um deles era manter essa área verde como jardim da casa, né? E, além de tudo, pensar numa implantação mais adequada em termos de insolação. De um jeito ou de outro, ficou no gosto do cliente, não é mesmo? Ficou. Daqui de cima dá para ver algumas particularidades de sustentabilidade que vocês quiseram colocar aqui dentro, não é verdade? É, isso mesmo. Aqui a gente pode ver as placas solares, né? As placas solares estão no telhado, com a inclinação voltada para o norte, que é o lado mais eficiente para a captação solar. Outra tecnologia verde que a gente usou aqui foi a captação de água de chuva. Como a gente tem uma área de telhado grande, um jardim também bem grande, toda a água é captada através das calhas e dos condutores, e essa água é levada para uma cisterna, e você pode usar essa água para fins não potáveis. O resultado de uma casa deste tipo é uma grande vantagem para quem vive nela. Afinal, quem não quer ter uma casa saudável, iluminada e que respeite o meio ambiente? Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti